o homem cara pintada tranquila valeu saber como é que faz para eu registrar um helicóptero aí né registrar um helicóptero é fazer um registro para tudo certinho para poder voar e que que é esse carro aí que tem a porta é que tá um contratempo aí que tinha uma capivara ali na curva não dão não tá certo não entendi mas fica melhor vai lá tenta de novo aí não faz nem sentido que você acaba de falar repensa repensa aí o bracinho eu falei que eu vou descer só que eu acho que o braço não escutou não você vai descer para botar o cinto não vai 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 já tô pegando na mão vai terceira e última tentativa vai explicar vai falar alto fala alto tá muito baixo já hoje eu tô doido tá ouvindo a sirene daqui tá ouvindo ó você quer ficar dentro dela vai última vai última explicação vai foi no poste mesmo foi no poste bom vamos lá vamos observar aqui aí você bateu no poste não amassou a frente do carro e aí motorista como é que você explica isso aí não é que eu bati no forte não como aparece você que tá falando na boca dele por a mesma voz eu tenho não é não fala aí fala arroz arroz fala você arroz vai 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 não aí eu não vi o porte não chatei no porto não entendi vocês são que brasileiro que que vocês são nós é brasileiro entendi e essa cara pintada é carnaval agora aí depois quer vem com gente para cá para falar que não consegue fazer isso não cara pintada aí tá até o que tem palhaço aqui agora tem escolha né exatamente então por isso que vocês vão ficar sem a informação pode ir embora aí vai não não doutor vai eu vim aqui na unida doutor eu vou de dentro ali em 10 segundos quero ver esse carro aí não hein vai lá vai 10 segundinho para sair daí vai vai para casa do cara começando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho já chega a mentir nesse trouxa do cara cara já botei a sirene para tocar no ouvido deles lá no fundo estão ouvindo ó lá lá ela tá piscando lá no fundo lá eles deve ficar puto cara tem uns 5 minutos ela tá rodando aquele negócio no ouvido deles é chegar ali vocês estão incomodados com aquele barulho com certeza tá ouvindo aí senhores sim senhor tá chato o barulho aí é igual uma música não é todo mundo já acordou aí não senhor vai sustenta aí sustenta aí sustenta aí em acordando vai acordando vai acordando acorda todo mundo aí vai tem alguém dormindo tem alguém dormindo não tem quem tá dormindo que dormindo que dormindo que dormindo que dormindo ó ó ó os tetas sustenta para acordar isso é bom para acordar vai vai já tô vendo gente deitadinha aí tá rasgando a tenda aqui quem é esse bisonho aqui que está rasgando a tenda que é quem é esse bisonho aqui ó não sei o senhor vai dar um beijo e vamos ver se alguém caiu lá dentro lá está vendo a mão para trás para rasgando até a tenda esses bisonho vão ter que costurar ela em senhores vamos ver vamos ver será que caiu alguém olha aí que é o sustento primeira vez que eles não me fazem trabalhar cedo Tá vendo aí como que dá Todo aquele sofrimento é pra isso aí A etiqueta do 04 Todo mundo aí Quem que é etiqueta de quem aí Etiqueta de quem? Fala de novo Foi eu senhor Fala novamente O 03 tava tentando tirar uma dúvida e tava tentando entender senhor Fala aí, todo mundo deve ter essa dúvida Fala alta a dúvida aí o 03 Foi referente à etiqueta da bota Trocou 03, seu bisonho Tô tirando uma dúvida aqui com meus companheiros Agora cê tá tirando a dúvida? Tá achando que não deu tempo não? Um dia pra ter que tirar dúvida? Vamo ver se o senhor tá com essa bota errada aí Vamo ver Você tem 30 segundos pra dar esse jeito aí, tá? Tá chegando aí já Tá dando mó treta lá dentro da tenta, galera Só tô aqui paradinho, ouvindo Tá tendo treta de alguém pegou o alimento de alguém Não tá dividindo, tá ligado? Ih, olha lá, salada? Salada? Vai ser recompensado em dobro Oh, oh, oh Poxa, Chico, última forma Eles vão entrar em forma, senhor Nessa posição aqui Seus bisonho, esse senhor eles vão sair ali Vai entrar em forma Se não ficar em forma o mais rápido possível Você já sabe o que acontece, né? Vocês entenderam? Sim, senhor! Bora Correm quantos meses o xerife de ontem se mantém Tem que correr, corre Vai, vai, vai Tá agentando com a forma Tá virado pra cá Ah, tá virado pra cá? Todos? Isso Vai Alf bravo ainda, né? É virado pra mim Alf bravo ainda, né? Agora sim Vai, vai, vai Xerife Eles ainda são os mesmos Vai, é os mesmos Não mudou ainda Não mudou o xerife ainda Vai Vai, xerife Vai Cadê o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? É aqui, seu bisonho Aqui, bisonho Linha branca aqui, ó Frente pra mim Frente pro general, aí, ó Linha branca É, essa emoção acontece nas melhores famílias Isso já é um dia importante Sim, senhor Estão todos em forma? Eu não peguei, guys Eu vim fazer Agora eu quero fazer o teste Vai, apresenta pra mim, alfa Sim, senhor Permissão, senhor Tem permissão, monstro Xerife 01 Apresentando a recrutas alfa Xerife 01, tá Qual alterações, senhor? Quais alterações, guerreiro? Tivemos Tivemos duas baixas Aparentemente por preguiça De levantar da cama, senhor Positivo E a culpa é de quem? Final de 04 e final de 08 E a culpa é de quem, 01? A culpa é minha, senhor Vira e fala pro seu grupamento E pergunta de quem é a culpa, 01? Quem é a culpa, senhores? Do terreno 01 Pera, quem falou aí? Como é que é, guerreiro? Quem falou lá, ó Aí, ó Falaram o que eu queria ouvir Fala, guerreiro A culpa é de quem é, guerreiro? Delente Oliveira, senhor A culpa é de... Abaixa a mão Abaixa a mão Tá, então vai, 01 De novo, faça a pergunta Que ele respondeu certo A culpa é de quem? Fala, 08 A culpa é de quem, senhores? Do terreno de Oliveira Do terreno de Oliveira Bom, entra em forma, 01 Entra em forma Vai, 04, monstro Apresenta O pé sua pelo 02 Tá atorando até agora, viu? Sim, senhor Então vira lá e pergunta O pelotão de quem é a culpa Pilotão bravo De quem é a culpa? Do terreno de Oliveira, senhor Do terreno de Oliveira Pergunta de novo Pergunta de novo Eles estão divididos Pilotão bravo De quem é a culpa? Do terreno de Oliveira, senhor Bom, entra em forma Entra em forma Senhores, tem uma Grande Coisa importante A dizer para os senhores Os senhores estão me ouvindo? Sim, senhor Senhores Não há mais um tenente Entre nós Certo? Sim, senhor Sim, senhor Senhores Eu vou estar fazendo Uma livre Conversação com os senhores Eu quero saber De um voluntário Para dizer algo Sobre o antigo tenente Bom, todos Excelente Todos 06 da Bravo Fala, guerreiro O que o senhor tem Para falar sobre o antigo tenente? Senhor O comando dele Estava complicado, senhor De ser seguido Porque, guerreiro Ele estava passando A instrução para a gente Da forma que os senhores Não fazem Da forma correta Ele está ouvindo tudo Ali atrás, ó Então a culpa dos senhores Não saberem É do tenente Esse tenente Oliveira Sim, senhor Positivo Pode entrar em forma Sim, senhor 06, né? Sim, senhor 06 06 06, bravo 06, bravo Ah, vamos lá, guerreiro Qual que é aquele peixe de ontem Que ponderou? Qual que era o ponderão Era o cabelinho branco Cabelinho branco Guerreiro Do cabelo branco Qual que é o guerreiro Do cabelo branco? Ah, ele É ele Sempre É, ele mesmo Pode falar, guerreiro O que o senhor tem a dizer aí? Sou meu antigo tenente Não estou ouvindo Ele tem muita palavra Para dizer, né? O 08, viu? 08, bravo Esse tenente está ali atrás ouvindo tudo O outro cabelo branco Sim, vice-guerreiro Vai, seu monstro O senhor que é o pitbull Sim, senhor Então late, pitbull Ruff, ruff Bom Isso aí, né, comando Intimidou, né, comando Pitbull Positivo Soltar os cães de guerra nele Para ele aprender Vai, o que o senhor tem a dizer Sobre o tenente? Senhor Ao invés dele Estar nos instruindo Ele estava nos Desinstruindo, senhor Bom, guerreiro Invasou, invasou, invasou Invasou, invasou Invasou, invasou Aí, aí Ó, já foi É, senhores Pode ir, Cabo Cuida, Cabo Cuida aí, Cabo Pode cuidar Não cansam Não cansam Não cansam de invadir a base Não cansam de invadir a base Vamos ver aqui Deixa eu dar uma verificada aqui Se não tem mais ninguém invadindo, né? Vamos ver, vamos ver Um já foi Deixa eu ver se não tem mais ninguém por aqui Repete É, só perto daí Não sei se eles estão no rádio Bate o olho ali Bate o olho ali Eu não sei o que está acontecendo ali na frente, não Tá Eu também Sei que porcaria pela ali, não Tá, qualquer coisa se fala que eu estou aqui Qual que é o problema aí? Aí eu vim aqui de novo, né? E o carro quebrou junto Tem como tirar a dúvida lá agora, doutor? Não Eu vou fazer o seguinte, ô mecânico Oi, oi Bota esse carro dentro dessa porcaria aí Some daqui Se eu ver vocês três aqui em 20 segundos Já sabe o que eu vou fazer, né? Vou voltar com o tanque E vou explodir vocês todos, vai! Vai, vai, vai! Porra Palhaço, mano Voltou de novo Com outro carro Falou pra eles se retirarem, ô sargento? Já falei já 20 segundos Eu vou explodir com o tanque aí Ele está avançando na entrada da base, tá? Se ele entrar aí Você já tem a ordem de dar um tiro nele A culpa são dos senhores também Sim, senhor Porque ele pedia Ah, não se mexe A gente se mexe Cara, esses caras estão detonando ali Ele está aqui detonando tudo, tá ligado? Os dois xerife das duas Dois pelotão A pegar, pedir para eles não falar E o mesmo tirando Tem um mecânico e o carro quebrado Certo, então o senhor acha que a culpa são de todos Já fiz dois minutos para ir embora Porque ele já estava com um carro antigo Voltaram contra o carro Aí estou falando que quebrou lá na frente Olha lá, Guilherme Tem 20 segundos para sair lá Senão ele está com um mísseo com o plank lá Bom, eu vou lá, eu vou lá, Adacir Vem cá, vem cá, vem cá Sargento, já prepara o tanque? Ih, cara putada Cara putada Eles saíram daí? Anota, 09, Alpha Os dois, saiu? Os dois? 09, Alpha Positivo ou negativo? Todo mundo saiu daí, cabo? Já, já, eu ameacei aqui também Ah, lá, senhor Acho que saíram Bom, eu vou deixar garantido aqui Eu vou só continuar levando aqui o corpo Espera aí Pega aí Nossa senhora Eita porra Caralho, vai dar merda quando entrar nesse tanque aqui Eu tenho certeza absoluta, velho Vou ficar andando com essa porra para lá e para cá, tio Meu amigo Mas, cara, eu posso atirar? Não me falaram nada que eu tenho que fazer com isso aqui Calma aí, ó É, metralhadora aí Vale, tem metralhadora aí Aí, metralhadora Ah, aqui eu consigo mirar Aí eu boto inválido Aí já era, ó Já não consigo atirar Que apenda, Silvio O barucá aqui do meliante, viu, guerreiro? Não, não, não Eu pedi a cabo para levar ali Ah, pô, Chico Quero saber se tem a permissão para destruir aquele carro Pô, Chico, guerreiro Tenha permissão Shard aqui, ô, tá ligando Vai na direita, tá? Vai virar direita aí Já tá afastado? Oh, eu tô voltando Tá, tá, só fica atrás aqui do meu tempo Aqui, mate Pronto, pronto Já foi, já foi, já foi Não precisa mais não Caralho, agora ficou do ódio esse tanquezão aí Não sei se o senhor estava escutando, comando E não existe mais um tenente entre nós, comando Positivo Infelizmente Já pedi a opinião de alguns Mas alguém tem alguma coisa diferente para falar sobre o antigo tenente? Pode falar, pode falar Agora é a hora, hein? Agora é a hora de falar o que quiser Para aprendermos com os erros Nada mais, guerreiros? Aí, tem Tem, tem Os dois, zero, dois Pode vir os dois aqui Sai de fome e vem aqui Pode falar aqui Vem falar mal Vem falar mal Os dois, os dois, os dois Cara, ninguém focou que ele tá lá dentro ainda, galera Dá pra ver que o cara tá dentro Pode falar o da alfa primeiro Então, senhor É... O mais que o tenente, às vezes, bizonhava Ensinava a gente Errado Às vezes, ensinava certo Mas a gente mesmo Ia lá e fazia errado Falando Ah, ele viu ali Eu vou te marcar, zero, dois Tu viu Tu viu ele ali Sou arrombado na fresta Eu vou te marcar, você vai ver Eu vou te marcar, calma Pode votar, informa os dois Vai lá, guerreiro Sim, senhor Tem permissão, senhor Tem permissão, guerreiro Deixa eu ver sua visão daqui Vai Vamos, só um lembra do militarismo Excelente Vai Me informa Certo, senhor Certo, guerreiros Todo mundo conseguindo me escutar bem Sim, senhor Eu vou te marcar, é foda O cara vai ficar com medo até o final agora, velho Tem uma notícia não muito boa Pra falar pros senhores Porque Não existe mais Um tenente Oliveira entre nós Mas sim um capitão Pode entrar, capitão Capitão, olha ele saindo, olha lá, olha lá Boa, boa Olha lá Aí, ó Ouvir tudo lá de dentro, viu, senhores Então quer dizer que vocês querem A grande maioria aí quer ver minha caveira, né Quer me ver na merda, né Que nem eu tava percebendo isso ontem E agora, o que eu faço com vocês Hein, zero doze Hein, doze Em doze Zero meia Zero meia é bravo Zero meia é bravo? Zero meia é bravo Pronto, senhor E agora, zero meia Como é que tu fica comigo, zero meia? Vocês me pagam, viu? Sim, senhor Da Silva e cabo, viu Militarismo Vocês me pagam, viu? Comando Tá nas suas mãos, comando Tem mais o que falar, não Poxa, irmão Permissão apresentada, senhor Permissão Apresentada, senhor Permissão, capitão Concluído o curso Raquel se apresentando Foi alado Sofreu Agora oficial, senhores Guerra declarada Agora já está oficializado, senhores Com isso, senhores Eu fui alçado de general Para marechal, senhores Ainda comandante do exército Bom Bom General Excelente A minha frente, por gentileza, general Cinco segundos, Oliveira Muita honra Entrego Sua nova patente Parabéns Agora o senhor é general de exército TKS, comando Brasil, senhor Brasil, senhor Bom Excelente, comando Colocar aqui no seu peito Bom, comando Muita honra Se ver esse Esse batalhão, comando O senhor sabe Dou o meu melhor sempre Me entrego Morirei pelo meu país Se for preciso Bom Certo Agora o restante da Da cerimônia eu deixo pro senhor Positivo Comando do senhor Entregar aí a quem merece Positivo, comando Da Silva Sim, senhor Vem, guerreiro Guerreiro, com imenso prazer Entrego a sua nova patente, guerreiro Subtenente Brasil, senhor Brasil, senhor Obrigado, senhor Era o senhor, viu, guerreiro De novo com a boina preta Obrigado, senhor De novo, guerreiro Vem cá, bom Sim, senhor Grupamento sentido Grupamento Descansando Sentados Um, dois Três, quatro Eu tenho que ouvir, guerreiro Eu tenho que ouvir De pé, um, dois Três, quatro Três, quatro Recebeu todas as instruções Hoje Senhor Eu só tô ouvindo Nada mudou A relação, capitão Nada mudou Obrigado, comando Agradeço Agora o momento é todo seu, capitão Sim, senhor Agora o senhor pode lembrar Da ralação Da musiquinha Da musiquinha engraçada Dos recrutas Dos comentários inoportunos Esse momento é seu É seu, capitão Positivo Bom proveito desse momento, capitão Vicente, senhor Eu informei os senhores ontem Senhores A grande maioria aí Informou que eu ensinei errado, né E essa ordem unida aí Quem ensinou? Apesar que tá uma bosta O senhor, senhor Vicente, Oliveira Mas por que tá uma bosta Isso aí Nossa Porque a gente quer, senhor Vocês tão bizoiando, porra Ué, porque a gente quer Não foi o que eu vi, não, né Porque a gente quer Não, senhor Eu falei porque a gente que é, senhor Ah, guia Senhores É o Pitbull, isso aí É o Pitbull, Pitbull Ó, Pitbull tá Tem permissão pra botar na colher, senhor Tem permissão, filho Você é o que briga, é, filho? Você é o brabo? Ih, senhor Ele tem o cabelo branco Eu tenho certeza, Oliveira É do cabelo branco Eu sabia que era ele Tem que ser ele Tem que ser É lógico É lógico que é ele É lógico Entra em formação Vai, 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 vai Adianta Tem permissão Entra em formação, senhor Vai, vai, vai Sim, senhor Tem permissão pra entregar em formação, senhor Cheiro horrível Você tá ouvindo Tem permissão Entra em formação, senhor Vai lá pro outro lado Pra você ver o cheiro horrível Pode levar a moto Entendido, senhor Sim, senhor Comando, vai dar um banho neles aí Antes Vamos levar a dinheiro O pessoal vai tomar um banhozinho aí Calma aí Alguém vai tomar um banho Agora, subtenente Faz um teste Ah O pessoal comanda aí, senhor Eles já estão ligado Como que é essa rua Como que é esse carro É só falar que eu vou dar uma jatada, irmão Vou jogar um cara dentro daquele Coisa de garagem lá no fundo lá, tio Bom, eles já estão se afastando É porque vai dar merda, né? Vocês estão se afastando É porque vai dar merda Não quero, pode dar prosseguimento aí Sim, senhor Excelente, Dacil Falta um lá na ponta Na direita lá, Dacil Lá na direita lá Isso aí, boa, Dacil Boa Caralho, o tanque está entrando Debaixo da terra aqui já, tio Calma, calma Agora vai ter instrução de tiro Pra eles Instrução de tiro Eu vou ter que ajudar também O capitão lá agora, né? Tem que lembrar, mano Se eu falar patente errada Eu estou ferrado, tá ligado? Se aproxima Se aproxima e vem falar Rápido, rápido Se aproxima Vem, mula Vem, ô bicho mula Vem, rápido Se aproxima, bicho burro Você aí, senhor? Fala Fala daí, fala Então, senhor Eu vim fazer minha cidadania brasileira Cidadania brasileira Você é o quê? Do Paraguai E o que você está falando em português? Já moro aqui há muito tempo? Dez anos Cidadania ainda não, senhor Volta amanhã aí Pode voltar amanhã Sabe informar o horário? Mesmo horário Mesmo horário Fala 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 de cidadania Paraguai que querendo cidadania aqui Fala pra voltar amanhã Agora sim Pode voltar, trece Só me segue Só me segue Vem, vem Segue Sim, senhor Você viu a animação deles? É, tô ouvindo a animação deles A vibração tá excelente Eu acho que sabe o que é isso Já sabe o que tem que fazer aí dentro, né? Preciso falar? Sim, senhor Vai, vai Todos falando ao mesmo tempo Vocês entenderam? Sim, senhor Vai Quanto mais demora, mais fome vocês vão ficar Vai Bom, tô gostando Aqui tá ficando vazio Tá ficando vazio Isso que eu tô gostando De um lado alfa, de um lado bravo Só mantém isso Fica certinho, certinho, certinho Vem, vai 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 um pouco pra trás e dez Vai Vem três pro lado de cá, ó Fica três aqui, ó Os três últimos Vem É isso Permaneça Um de cada lado Sempre O bizonho Vai, vai, vai Chega do outro lado aqui Darcy, você já tem uma ideia do próximo xerife? Ah, já Você já Positivo Também tem ideia do próximo xerife O capitão vai adorar Atenção Grupamento Pode entrar, Marechal Tá tudo sob ordem e controle Vai pra mim isso aqui Tá se mexendo por quê? Desculpa Desculpa Ele tá pedindo desculpa a essa altura do campeonato Que horrível Arrigo Pessoas vão apanhar depois, tá? Dá pra usar ele de alvo? Poxa, eu Excelente Alvo Eu não sei, ele é voluntário aí É voluntário, Felipe? Você é o alvo? Como é que é? Guerreiro Sim ou não? Entra em formação Não Pede permissão Pede permissão Permissão pra entrar em formação? Não é voluntário não, general Não 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 É guerreiro, não é não? Então fala o seguinte, tira o gol e vai embora Tira o gol e vai embora Ele tá mentindo? Comando, tu tá mentindo, guerreiro? Então fala com vontade, guerreiro Tá falando Tá na escolinha não, guerreiro? Eu não tô ouvindo daqui não O guerreiro tá O comando tá mentindo, meu combatente? Nossa senhora Quem que foi? Engasgou Quem gritou aí? Pitbull É o 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 Pitbull Ô Oliveira Senhor Massagei a garganta dele lá, Oliveira Mas com vontade Ô 12 da desgraça Vem aqui Que eu não aceito com você mesmo Esse é o próximo, Felipe Não tem como não ser outro não É, certo? Bom Sim, senhor Deixa eu te falar Você vai pegar o fuzil É voluntário ou não é, filho? Precisa atirar na senhora A senhora não tá preparada Toma 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 Vai ajudar ela Com licença, senhor Permissão pra entrar em forma Negativo Pode amassar mais, Oliveira Acompanha Que foi pouco Vem aqui Sim, senhor O inimigo te batendo O Oliveira O Oliveira tá indo as forras de ontem Vai dar o cachorro quente Vai dar o recruta Foi o recruta mesmo Que tinha isso aí Foi do bolso dele Foi do próprio recruta Pô, senhor Pô, recruta 50 reais Vamos tá gastando picanha com os senhores Não, senhores Os senhores ainda não merecem Recruta com picanha Porra, nem eu como isso tudo, cara 24, viu Que isso, mano Deixa eu ver quanta mil dinheiro aqui É isso Pô, já tá quase chegando A casa das milhas, tá Nunca vão merecer, né, comando Nunca mais É a última vez que vocês comem isso aí Vai comer a carne do inimigo agora Fala, galera É que quando acabar essa rotina toda aqui Faltam uns 4 ou 5 vídeos ainda Pô, 05 Aí a gente vai poder fazer uma patrulhazinha De uma semana E aí depois vai ter mais curso, tá ligado, velho Nossa, senhor Vai, 05 Bom Ah, errou, velho Ele errou, velho Agora puxa Zero Zero Dois 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 Dez Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez De suço, caralho Chegou uma viatura aqui Eu já tava olhando já Vai, do nada Vai, bisonho Vai, bisonho Vai, bisonho Vai, xerife Vai, vai, bisonhada Vai Retoformação Formação Vai Tá mancando Já tá mancando Vai, bisonho Vai, bisonho Vai, bisonho Fez nada A gente já tá mancando Já vai Vai Vai, bisonho Resiste, guerreiro Resiste, guerreiro Obrigado, guerreiro Ai, bisonho Vai, bisonho Vai, bisonho Pelo que eu passei Tito e falando mal de mim Pelas minhas costas Suas desgraças Querem na minha caveira Suas desgraças Aí tem que ir A maçã A maçã A maçã A maçã Esse trouxe desse marechal Tá querendo me dar uma porrada Agora é a hora da maçã 0-4 O senhor é do alfa Agora é a hora da maçã Tá parado aí, eu sou bisonho Entra em formação Vai Vamos, 0-3 Informação Entra em formação Você tá de lado, eu sou bisonho Vai, bisonho Levanta 0-5 É a forma de a maçã 0-6 A alfa do lado esquerdo A alfa do lado esquerdo Tá mancando, ô 0-6 Sou bisonho Vai Vai E toma E toma Tá querendo abaixar pra desviar Cê tá? Cê tá querendo desviar Ah, ele tá Ele tá querendo abaixar Não, senhor Não, senhor Vai desviar, vai Vai, vai Tá fazendo joinha Tá gostando? Cê tá gostando? Ai, desculpa, senhor Tá fazendo joinha agora? Ai, ai, ai Desculpa Ai, ai, ai Ai, ai Tá doendo, senhor Tá doendo, senhor Ai Tá doendo, vai Primeiro dão Olha aqui, é o xerife É esse aqui, é o xerife Vai Vai 0-9, vai mais pra trás Ele tá bravo? Ele tá bravo? Dá alfa, senhor Alfa, né? Ai Não tá mais Vai, xerife Vai, xerife Sem gorro já se acontece, xerife Vai logo Ai Cadê o gorro, xerife? Põe o gorro? Minha cabeça, senhor Não tá não, não tá não Tô vendo aí, ó Tô tomando sua cabeça Parece uma vela Tô colocando, senhor Tô melhorando Ai Ai Xerife, você tá me devendo já, hein, xerife Sem gorro não dá, xerife Ai Ele tá se abaixando pra tentar desviar Ai, vai tomar Tô pegando, senhor Ai Ih, 0-6 Você não fala nada, não fala nada, 0-6 Ai, ai Ai, xerife Vem aí, o que que tá acontecendo aí? Tá tudo certo, já? Trinta munições Sim, senhor Ai Tá tudo certo, xerife Ai Pior que tá certinho Mas esse aqui, ó Deve ser coisa dele Vem cá, xerife Ai Tô pegando, senhor Tá certo aqui, xerife Olha pra mim aqui, olha aqui Essa reta aqui Ai Tá certo aí? Ai Ali é o lugar de 0-2 Tô pegando, senhor É o seu lugar ali? Sim, senhor Peguei, senhor E aqui? Aqui é o lugar do ursinho? Ai Ai Pra mim tá tudo torto, ó Tá tudo torto, ó Eu ando aqui, ó Ó, ó o que acontece Ó Tá torto, tudo torto, xerife Peguei o bolo, senhor Bota em forma isso de novo, xerife Vai Ai Ai Vamos, 10 A linha com 10 Só pra ele fazer tudo de novo Não, não, não Eu vou pegar aquele 12 lá depois Só que o O marechal não sai dele, pô Peguei, senhor Ô, 12 A linha com 11, 2 Ai Eu vou te matar Tentando pegar, senhor Não tô ouvindo o favor de comando, não Cadê? Pega logo, senhor Fala alto, alto, alto Pra ele subir Fala alto, senhor Ai Vou tá te entregar aqui, hein Mais alto, vai, xerife Mais alto, xerife Não tô te ouvindo Peguei, senhor O capitão não tá te ouvindo lá, o capitão 3, a linha com 12, 13 Eu acho que o capitão não vai gostar muito, não, hein Tá ruim, hein Sim, senhor Cadê, xerife? Tá certo, xerife? O capitão O xerife aqui não quer pôr o gorro, não Tá difícil, tá difícil Tá me devendo, hein Tá me devendo, novela 0,2 A linha com 0,1, 0,2 Bota o gorro Bota o gorro Anda, pitbull Eu falei Seu gorro é igual o seu coração Sem ele, você morre, vai Ai Você parece um gato miando, meu Deus me livre Pronto, senhor Filho, tu não tem espaço Você é o mochilinho? É você que é o mochilinho? Ai Não é pra colocar isso aqui na mão, hein Capitão Sim, senhora Capitão, o xerife aqui, ó Não tá sabendo alinhar, não, ó Tá sabendo alinhar, não, capitão Aqui, ó Coloca o gorro Vamos, 10 Por que você tem gasolina aqui, ô Ai Você vai ficar só falando Ai, bota o gorro, bisonho Coloquei, senhor Vem aqui, vem aqui Cadê? Tá sem Ai Vem aqui, Zé Você tá sem Sim, senhora Por que você tá sem o gorro? Fala Pronto, senhor Por que você tá sem o gorro? Ai Ai O quê? Onde é que tá o capitão? Ai Onde é que tá o capitão? Estou com o gorro Ai Agradeça, 0,1 Agradeça, 0,1 Ai Agradeça, Zé De tá te batendo Ai Agradeça Quem tá foi anonis, 0,1 Não para de tomar Vai, bisonho Vai, bisonho Meu Deus Mais Mais um desmaiado aí Pode ir, vai, indo Sargento Isso, tá bom Que bicuda, velho Sim, senhor Que bicuda Ai Caiu Sem mais nem menos Aí Calma Sozinho aí Fui chegar perto dele Se derrubou Aqui, aqui, aqui O quê? Bota o gorro Bota o gorro Ai, ai, senhor Coloquei, senhor Bota o gorro Bota o gorro Vai Pegando aqui, senhor Por que não tá alinhado ainda? Eu tô tentando alinhar, senhor Você tá tentando? Eu tava apanhando, senhor Eu vou alinhar, senhor Eu tava apanhando por quê? Você tava fazendo alguma coisa errada? Tá fazendo alguma coisa errada? Eu tava sem o gorro, senhor Então, é isso Tom, bota o gorro Por que você tá sem o gorro? Bota o gorro, vai Não, senhor Ai, isso é muito bom, hein Arrego, treino Só não botar com o fuzil Não, senhor Eu só tô botando em prática Que eu já recebi lá Quem não lembra, guys Vocês não viu aí na outra série Tem uma série já do Exército Aqui no canal, tá ligado? Tá me escutando, Zé, senhor Eu tô com a bicicleta lá Eu acho que é o primeiro Vídeo, eu tô de bicicleta na tampa Isso Vê aquilo tudo lá Que vocês vão ver O que eu passei aqui, irmão Só tô continuando no RP, tá ligado? Sim, senhor Sim, senhor O senhor já verificou E tá tudo certo, correto? Vou conferir pro senhor de novo, senhor Vai Fera, Guilherme Vai Fera, vai Marechal Qual que é o problema? Oito, a linha com zero um lá Isso Mesma linha Quero em 10 segundos Você achar o problema Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá tudo certo, tudo certo Tá tudo certo, Guilherme Não é pra colocar em mão Não, senhor Tá O que que tá errado aí? Quem é que tá fazendo tudo errado? Vai O comando tá em forma, senhor O comando tá em forma O comando tá errado? Informa O senhor acha que ele tá errado? Vai doer, viu, Guilherme Vai doer Isso aí é pra diga-bag Ah, caralho Excelente Ai, meu Deus do céu É muito bom isso aqui É engraçado demais Não sei por que que eu vejo você Dá vontade de tirar seu gorro já Dá vontade de tirar o gorro dele Deixa eu já pegar esse bizonho Acho que eu não lembro não, bravo Falou umas 10 vezes desse bizonho ontem Volta pra ajudar Volta pra ajudar Ele lá Achando que era corredor Que escolha excelente, senhor Que escolha excelente, senhor Que escolha excelente, senhor Que escolha excelente, senhor É, senhor Eu tô em forma O que que tá acontecendo aqui, 02 Xerife É, aqui é a vaga do 05 Ele foi pegar a mochila, senhor Então O que que tá errado aqui? Tá errado que não deveria ter esse espaço, senhor O que que tá o senhor aqui? 03 Xerife Cadê seu gorro? Cadê seu gorro, xerife Põe o gorro, demônio Sem gorro, olha Sem gorro não dá Sem gorro não dá Isso aqui não é pra mim não Fala assim Isso é muito bom Pra que que eu tô aqui apanhando de graça? Na instrução Sua arma vai ser seu dedo Tá me ouvindo? Sim, senhor Quando eu falar o procedimento Você vai apontar o dedo Vai fazer o barulho da arma Você vai ficar na guarita o dia inteiro Ou a gloca ou o fuzil Tá me ouvindo? E olha só Cada arma tem um barulho diferente, hein É uma gloca e uma embeu Eu quero ver a melhor imitação Eu vou garantir 0,5 Já tá na minha cabeça aqui Você aqui pilotão, 0,5 Você aqui pilotão Alpha Alpha 0,5 Alpha Eu vou lembrar na hora disso aí, hein Eu quero a maior perfeição No barulho do tiro lá Perfeição, senhor Sim, senhor Na hora de carregar a munição Eu quero todos os barulhos, entendeu? Sim, senhor Isso vai ser bom demais Permissão, vai Todos me escutando, senhores? Sim, senhor Senhores, agora a gente vai prosseguir pro stand de tiro, senhores Lá eu vou dar o comando pros senhores equipar a glock e a embeu Desgraça, eu perguntei quem tava sem fuzil e você... Ninguém falou nada Arruma essa porra aí, vai Pegar o seu fuzil lá Última forma, última forma Não, vai pegar o fuzil não Vai fazer que nem o 0,5 do grupo Alpha Vai atirar com o dedo e fazer o barulho no fuzil Sim, senhor Ganheiro americano, cadê o senhor? I am here, sir 0,8 é seu irmão, xerife? Como? 0,8 lá é seu irmão, doutor? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Conheceu ele antes? Não, senhor Ganheiro americano, o senhor tá gostando? Yes, sir Conta um pouco sobre a sua história em inglês, vai Ah, aguarda o guerreiro contar a história dele Repita-me, senhor Um pouco? Conta um pouco da sua história, vai lá Em inglês Onde você veio, fala lá, vai Começa aí, desde o início Eu sou o homem brasileiro Não tô ouvindo nada, vai Pode continuar, vai Eu sou o português O 06 olha pra trás Eu sou... Faz mensagem com as mãos Pra quem não entende inglês Faz gestos aí O inglês e o espanhol é fisca Piadista, piadista, piadista Aqui, ó Piadista? Você é piadista? Não, senhor Você perguntou o que eu fiz Chamei um imbecil e esse aqui se acusou Não, tem condição, né, 12 Aí ele é arrego, né, guerreiro? Aí ele se acusou Todo oferecido pra ser imbecil Vai jogar uma granada na mão dele Cadê o... Quem que é o... Bisonho americano? Bisonho americano? Vai lá, Bisonho Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Nossa, vai grudar uma granada no cara, velho Vai grudar uma granada no cara, velho Vai grudar uma granada no cara, velho Equipe alfa também? Sim, senhor Caraca Vai grudar uma C4 nele, ó lá, lá, lá Toma Toma, já era Já era Ô, xerife Cara, se ele apertar um botão errado ali, já era aquele cara, tá? Sim, senhor Vai explodir o recruta, velho Eu não fico perto desse Vou pegar seu fuzil lá, hoje Esse pelotão não fico perto não, hein Ué Olha, só um guerreiro falou Nossa, mas era... Tinha um culpado Tem um culpado Meu Deus do céu Você ouviu aqui, capitão? O que que você falou? Falou que o senhor é o culpado aqui, ó Zero três aqui, ó Zero três, ó Não, tem condição não, Dara Eu vou lhe matar O guerreiro, compadre, precisou o capitão de novo Não, 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 não Não, 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 não Fica aqui Meu Deus do céu O guerreiro é pequenininho Você tá querendo me humilhar aí Ah, o guerreiro dá bravo Dá bravo lá Nossa, mas ele é bravo Tem alguém incomodado com esse artefato apitando aqui? Não, não tem nome Ninguém? Faz um voluntário aí pra receber o C4 aí? Algum voluntário? Sou voluntário, senhor Não acredito nisso O 07 não é voluntário não, ó 07 não é não Eu sou, senhor Eu só erguei a mão, senhor Vem aqui, 07, vem Você é, você é o único Vai lá Canta, alguém do grupo bravo vai, vai Alguém canta, vai Dá bravo, canta Eu quero ouvir Esquerda Esquerda, direita Esquerda, direita Destrava o fio Embarca na 5 tom Destrava o fio Embarca na 5 tom A missão é ocupar o complexo do alemão A missão é ocupar o complexo do alemão Eles tão deixando a gente pra trás Tira o porrada e bomba, tomamos o complexo Cintura Calma, senhor Cintura 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 Bom, sinestro Parou, parou Vem avançar Parou, parou Deixar os lados aqui já? Sim, senhor Pode vir, pode vir Vem, vem, vem Formação do lado do outro aqui, ó Pega aqui a linha aqui, ó Usa a linha aqui e começa a outra Pelotão, vai Esse bizonho de 06 Olha como é que ele fica olhando Ele não tá vendo que ele tem que ficar um do lado do outro Ele tá atrás ainda 06, organiza essa porra aí, 06 Sim, senhor Você o xerife dessa porra? Sim, senhor Então organiza, fica calado aí atrás, porra A linha, guerreiro, vamo Cadê o xerife aqui? Cadê o xerife? Aqui o xerife calado, ô subtenente Tá pronto? Tá pronto isso aqui, tá pronto Vem cá, xerife Vem cá, xerife Ah, não é possível Vem cá, ô subzonho Vê se tá pronto, olha aí, vê se tá pronto Tu sabe de onde começa o seu, xerife? Sabe de onde começa? Sim, senhor, 0-1 Isso, agora vai contando Olha que bizonho, não tem como não Ele não fala nada, ô subtenente Tem nada errado não, ô subzonho? Tem nada errado não? Tem, sim, senhor Então arruma Sim, senhor 0-3 O sub e sargento pode vir aqui pelo nome? Sim, senhor Sim, senhor Sub, sargento, ó Uhum O alvo vai ser o pequeno, o médio e o grande, tá vendo? Sim, sim Sim O 1, o 2 e o 3 e alvo principal, tá entendendo? Sim, sim Sim, senhor Senhores, vocês podem ver o alvo, os alvos ali, tem o pequeno, o médio e o grande, certo? Sim, senhor Sim, senhor Os senhores estão preparados aí? Sim, senhor Sim, senhor Ouçam bem o que eu vou falar, certo? Pra não se adiantarem Senhores, arma ao punho Não vocês bizonho, meu Deus do céu Os bichos bizonhos demais, não tem como, não Ô, 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 0-2 Guarda essa porra aí, vai, 0-2 Guardem aí, por favor, senhores, pra gente reiniciar Sim, sim, sim Senhores, arma ao punho Posição de tiro, senhores Destravem a pistola, senhores Ao meu comando, fogo liberado 3, 2, 1 Ah, você fez a contagem, vamos fazer de novo aqui Vamos fazer a contagem aqui, porque você fez a contagem, entendeu? Fez a contagem, 3, 2, 1 Ah, entendi Você falou a mesma coisa do Alves, entendeu? Entendi Entendeu? Por isso que eu tirei Vamos de novo Não, mas você tava certo Você tava da Silva Excelente, da Silva que homologada Nossa, senhor Não, é que foi dito a numeração aqui Ele falou 3, eu fui, deu tiro 3 O da Silva Próxima vez o senhor assumiu o erro, que é mais bonito, da Silva É mais bonito Sim, senhor, sim, senhor Ou se a gente pode guardar a arma aí, se a gente Não, é, pô, o cara falou a numeração Então vai ser o seguinte A gente não vai ter mais contagem regressiva, certo? Sim, senhor Então os senhores já aprenderam o que não fazer, senhores Isso Foi tudo treinado antes, senhor Ensinamentos, né, da Silva? Sim, senhor Sim, senhor Vamos lá, senhor Arma ao punho Ai, caralho Posição de tiro Destravem a arma Ao meu comando, fogo liberado Dois Dois Principal Três Principal Um Um Dois Principal Três Recarregar a arma Entenderam, senhores? Bom Sim, senhor Alguém não entendeu Se não entendeu Tem o direito de levantar a mão e fazer alguma pergunta Todo mundo entendeu, né? Sim, senhor Bom, bom, bom Tá ok Se alguém errar Eu vou quebrar de cacete, viu? Destravar a arma Ao meu comando Fogo liberado Um Três Dois Principal Dois Três Principal Dois Recarregar Nossa, senhor Meu Deus do céu Eu vi uns 30 tiros a mais ali Pô, mas que treinamento é esse, pô? Dá pra treinar mais aí, hein? Tá aqui, mano, largada aí, ó O 07, fica aqui no canto, ó Fica aqui, ô 07 Certo, você vai ser na outra Positivo Tem problema não Tem problema não Vamos lá Tem problema não Respondão Respondão foi que tem problema não Respondão aqui, ó Vem o problema pra ele O problema não Ai, senhor Tem problema não, né? Se você tá te batendo, não tem problema também não, né? Tem problema? Falta só mais um Vai, vai, zero Tem ou não tem? Tem, senhor Tem problema, tem problema agora? Não tem, senhor Vamos lá, senhor Isso é importante, isso é importante, hein? Ao meu comando Fogo liberado 1, 2, 2 Queimou aqui, ó Queimou? Queimou, queimou, queimou Guardem a arma Queimou, queimou Horrível Quando você falou fogo liberado, ele começou a atirar já Que porra é essa, 05? Que porra é essa, 05? E esse barulho de tiro aí não tá igual dos amigos aqui, não Não tá não, não tá não Não tá não, tem que fazer melhor isso aí Vamos melhorar isso aí, senhor Positivo Senhores, arma ao punho Posição de tiro Destravem a arma Quero o melhor barulho, hein? Ai Ao meu comando Fogo liberado 2 1 1 3 3 4 Tô ouvindo, parece que tá cuspindo Recarregava Que barulho foi esse? Travem a arma e guardem a mesa Que barulho foi esse? Tem um gato, Anja Que isso? Que barulho foi pra que esse último barulho? Foi o carregador, senhor Faz de novo, quando eu ouvi Tem algum gato ali na polícia empancando o gato aí, filho? Não, senhor Senhores Final da fila O que é isso aqui, senhor? O que é isso? Um agrediu o outro Puxou um galão de gasolina Que isso? Tu quer matar o rei quinto? Tá queimado Ainda bem que não era com a arma Por que você bateu nele também? O que tá acontecendo? Não sei o que aconteceu, senhor Você não sabe o que aconteceu, senhor? Não, eu tenho que guardeado Eu tenho que guardeado Eu tenho que guardeado Foi o tranco da arma, senhor Eu nunca atirei na minha vida Você deu um tiro e vai guardar a arma, é isso? Bota a porra da boina, vai Bisonho Eu não tô te ouvindo, não Tenente da senhora O senhor tá me ouvindo aqui atrás? O senhor tá me ouvindo? Sim, senhor Sim, senhor Fala de novo Tenente da senhora Qual o problema dos senhores? Qual o problema dos senhores? Qual o cargo do senhor? Fala aí, 07, qual o problema? Fala aí Oi, senhor Qual o cargo do senhor aqui? Recruta, senhor O senhor tem permissão de subir minha patente? Recarregar R, recarregar Qual que é a minha patente? R, não começa a recarregar? Tenente, senhor Eu sou o tenente? Arrego Positivo Tem certeza? Ao meu comando, fogo liberado Ué Três Qual patente ele era aqui? Dois Antes de ser promovido Um Sargento, senhor E qual patente é a próxima? Tenente, senhor Tenente, senhor Tenente Tenente Ele promoveu O da senhor É, é esse tenente aí que tava bizonhando É eu que tava bizonhando? Era eu? Não, senhor Não, é perigo, porra Todo mundo atirando e você Ué Ué, mas Agora eu tô confuso, galera Chegou no meu ouvido Você falou Que o que eu tô comendo Ele é tenente, então Então o EB O EB fez errado a promoção De uma forma, viu, da Silva Fizemos errados aí Tá vendo, senhor? Isso, senhor Recruta aqui É eu que dou a instrução errada, senhor Vai, que eu vou continuar com a missão, vai Fala, filho Você é subtenente, ô, bizonho Subtenente, da Silva O senhor me concede a permissão de pegar as cápsulas, senhor O senhor me concede a permissão de pegar as cápsulas, senhor O senhor me concede a permissão de pegar as cápsulas das pistolas no chão, senhor Você tá desmaiando, você tá nervoso por causa da arma Depois que acabar tudo Agora, só pra não passar em branco aqui, ó O senhor ficou falando, falando, falando Acabou sujando aqui a minha bota aqui Vim pra aqui, ó, da esquerda Da esquerda aqui, ó Entendeu, filho? A esquerda do senhor ou a minha esquerda do senhor? Da esquerda, vai Vamos ver se você sabe o que é a esquerda, vai O que é a esquerda? De novo, de novo Vai, bizonho Toma, toma Acertou o seu carro, né? Alguma dificuldade nisso, filho? Aí, ó Guarda a arma, guarda a arma Guarda, guarda Vai ficar brilhando, senhor O senhor agora vai começar a lembrar as patentes todas, não vai? Guarda essa porra agora Sim, senhor Aí, aí Preparado, filho? Sim, senhor Ele vai ter que fazer o pariu do com a boca Posição de tiro Destrava o fuzil Ao meu comando, fogo liberado Direita, esquerda Baixo Sim Em cima Só um momento aqui que eu engasguei Certo, se você quiser eu continuo, senhor, aqui Continue aí, por favor Esquerda Direita Esquerda, direita, esquerda, direita É o que? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Esquerda, direita, esquerda, direita Direita, esquerda, direita, esquerda Atrasado, hein? Tá atrasado mais rápido Mais rápido Você deu quatro tiros a mais aí Eu falei duas vezes só Esquerda, direita É, um tiro só? Você acertou o alvo com um tiro Os dois alvos Esquerda, direita Direita, esquerda, direita Isso Dois tiros de novo Falei três alvos O Rossumi pede pra ele recarregar Recarrega Eu quero ouvir o som do carregador Vai E dá o comando do fogo liberado Que agora é rajada Ah, exatamente Recarrega a arma Não ouvi Eu não ouvi Não escutei não Clac, clac Clac, clac, é isso? Senhor Agora fogo liberado Vai Rajada Rajada O inimigo tá vindo O inimigo tá se aproximando Vai Quem mandou parar? Vai Essa daí tem mais de 60 munição Vai, vai Aí que você acabou a munição Recarrega Rajada Rajada Recarrega Clac, clac Bom, bom Aí dá pro senhor aí Capitão Guarda a arma, filho Guarda a arma, filho Ai, ai, ai Não falou guardar arma É pra guardar arma Sim, senhor Final da fila Senhor Tô curioso, 05 Pra saber qual o barulho da sua arma Agora é sua hora, 05 Sim, senhor Brasil Deu muito Isso Fala mais alto Brasil Bom, bom Vai, 05 Posição de tiro Vai, 05 Eu quero adiantar com você 05 Você já entendeu aqui, né, 05 Sim, senhor O que você vai ter que fazer, né Sim, senhor Já tô curioso, hein, 05 Baixo Direita Não, não, não Isso aqui é o mesmo barulho da pistola A pistola faz aquele barulho lá Mas agora o rifle não Vamos de novo, hein Baixo, direita Duas vezes ele deu um 35 tiro Tá uma bosta isso aí, viu 05 Esquerda, direita Principal Esquerda, direita Principal Para baixo, direita Principal Para baixo, direita Principal Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Principal Recarrega a arma Não, não, não Isso não é o som de um carregador, não Vai de novo Não, é som de um carregador Isso aí tá com os pinos no chão Isso aí é tiro Eu quero que você recarregue a arma Recarrega a arma Vocês ouviram ali atrás? Não, senhor Ninguém tá ouvindo Vai de novo Ouviram, senhores? Não, senhor Ninguém tá ouvindo Você vai ficar aqui Vai trancar todo mundo aqui agora Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Pode metralhar o alvo principal Vai Vai, vai Não acabou não Vai Não, não Isso é um riff Isso não tá de pistola não Pode ir Tem mais munição Vai Tá dando um tiro por vez Não é metralhador isso não Ele tá rindo Ele tá rindo aqui Ele tá rindo Tá achando engraçado? Não, senhor Recarrega a arma Aparentemente errou todos os alvos Guardar Bom, lembrou Pelo menos Ele não é bizonho ao total não Senhores Instrução encerrada Todas em formação na frente do alojamento Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos, xerifes Vamos, xerifes Vamos, xerifes Vamos, xerifes Vamos, xerifes Vamos, xerifes Bora, vambora Não sei o que é Dois paraguaia capturados Da Silva Um deles fardado Nossa senhora Que beleza Já tá na mão? Já tá ali? Tá Tá Que a polícia trouxe aqui Nossa senhora Que isso, doidão Pegaram Pegaram um paraguaia Que é fardado Aqui Nossa Vai dar merda Vou lá um cara se passando, né Vamos ver Será que já voltou? Queria só passar um adendo pros senhores aí Uma informação Tá tendo muito Muita QRU de tráfego ali De contrabando Próximo à fronteira com o Paraguai E toda vez que a gente vai nessa QRU Que passa a próxima fronteira É rajado Só que não tem como a gente ir Se não passar em frente à fronteira Basicamente Tá Os dois foram capturados Onde é que eles estão? Aí acho que foi a QRU da rota Se não me engano De cadê eles? Não estavam por aqui? Sério que iam atrás? Eu vi no raio Isso daí já é outro problema Ah, é outra QRU Não é porque o general passou o informe? Pensei que estivesse aqui com os senhores Deixa eu ver aqui Vamos ver onde que a rota tá Senhoras Um exemplo Tem aquela lateral do Paraguai Sentido o Brasil ali Ali tem bastante tráfico de drogas Acabemos de ir nos mesmos ali Voltando Ele era rajado na viatura Que Positivo Mas os senhores chegaram nem a passar por Ali não Eles deram aqui no Brasil mesmo Rapaz, ele ia ver uma comida de rabo Agora que eu fui perguntar esse negócio Boa, senhor Que vibração é essa? Ótima, senhor É ótimo, senhor Excelente, senhor Excelente, senhor Ótimo Vou perguntar mais uma vez Como está a vibração dos senhores? Estamos lá, senhor Qual a vontade dos senhores em acabar com o inimigo? Música Qual a vontade dos senhores em fuzilar o inimigo? Música De zero a dez, senhores Dez, senhor Que isso aí? De zero a dez Música De zero a dez Música Até o fim, senhor Do nada Do nada Do nada Passou dez segundos O bisonho fala Raimund Major apareceu do nada Major Raimund? Qual é o segundo o Major Raimund? Olha Não, senhor Vocês conhecem? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Quem é vivo sempre aparece Ô Major, faz o favor pra mim Pois não, comando Antes de se apresentar, cai aí pra mim Ai, Major Eu não vou cair, não Não vou cair, não Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Eu não vou te acompanhar, não Eu não ia, não O senhor já vai chegar com a missão De me explicar o que tá acontecendo com aquele tanque Ele tá com sono Tanque? Arrego Ô, recruta, o tanque tá dormindo lá, senhores? Sim, senhor Sim, senhor Ah, pra que a gente vai estar dormindo, comando Tá dormindo? É Dormindo, senhores? O tanque dorme agora? Sim, senhor Sim, senhor Não, senhor Vai lá, cutuca ele lá Pergunta lá se ele tá dormindo Vai lá, recruta Cutuca lá Não, é o senhor, Major Eu? Sim, senhor Ah, vem se ele tá dormindo Vai, seu Major Trouxa do caralho Vai Ele fica na posição que o tanque vai cair Meu Deus do céu Que Major Bisonho, cara Meu Deus Ah, não, senhor Não respondeu Não respondeu Faz a coceguinha na barriguinha dele Pra ver se ele acorda Vou fazer lá Já volto Acho que não é o local certo Pelo outro lado, não? Meu Deus Ele tá mexendo muito aquilo ali Vai cair em cima dele Vai cair em cima dele Meu Deus Ai, meu Deus Que bizonho, cara Quase Bom dia, bom dia Boa tarde Bom dia, bom dia Bom dia Boa tarde O cidadão de mim que tá aqui Tá, tá aqui Isso aí é da Força Aérea e da Marinha Do Paraguai com a Colômbia Sei lá o que é que esse cara aí é O da direita aí, né? É, o da direita Você tem que ver o tanto que ele fala Eu sei que ele não cala a boca Ele não cala a boca? Não, um minuto Ele calou agora porque ele tá com uma camiseta E cheio de silver tape É, tá Vou colocar silver tape na boca dele aí Porque ele não cala a boca não Eu gosto dos que falam E esse outro aqui? Ó, esse aqui O dele é o seguinte Ele tem um Tesla, tá? E já não é a primeira vez que ele dá fuga pro Paraguai Então hoje ele foi feito Ah, tem um Tesla? Isso aí? Tem, tem um Tesla Já não é de hoje que ele tá dando fuga Vem comigo, você Vem, vem 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 Se eu não falasse Gastrão, o que ele não tá falando até agora? Deixa a porta abrir, ô palhaço Vai, fica ali Ah, o outro também tá com silver tape Acompanha aqui, filho Acompanha aqui Ele não tá falando mais o outro lá Ele tá cheio de silver tape Ah, sim Agora o Galvin gostou aí pra ele Vou tirar bastante silver tape dele Vou vingar aqui as fuguinhas que ele deve ter dado com essa Tesla dele Pega e vinga o tanto que ele falou também Sim, senhor Vem cá, ô seu palhaço Se eu tirar esse bone de silver tape seu aqui, ó Eu gosto de gente que fala Tirando tudo aí Pronto Tirei o silver tape E vou passar o cinto aí ainda Ó, vou dar uma colher de chá Vou botar cinto, viu Isso Todos estão de cinto Só que eles não falam, né Não sei por que eles não estão falando agora Ele tá mudo Será que aconteceu, hein? Tá ouvindo ele? Ele vai ficar quieto lá ficando assim, viu? Ah, ele vai ficar quieto, ele falou Qual o seu nome aí? As lesboas Vamos lá Vai ter um pessoal ali que parece um pitbull Não sei se botar esse pessoal ali vai dar certo, hein? Uma galera que tá porra no tanque, meu Deus do céu Presente senhor aí, major? Pra mim? Nossa, o presente é bom Quem quer fazer o presente? Deixar aqui? Levar lá? Leva lá dentro lá, da senhor Comando falando que eu ganhei um presente É bom, da senhor? É bom, é dois aqui, senhor? É dois? Ah, é dois? É dois, velho Um mesmo aqui tem um Tesla Bate com aquela informação lá, viu? Eu já tenho um Tesla? Pode desembarcar Você falou que não ia falar Por que você tá falando agora? Olha só a pantufinha do Paraguai, major Olha a pantufinha do Paraguai Não, mais pra cá Não tô falando Você não é o falador? Você não é o falador? Você não é o falador, não? A linha 4 com 3 Você não é o falador, não? A linha com 07 ali Fala seu nome aí, Dioclinhos Não, pô, você quase muda Qual é o seu nome? O Aligo 07, vai mais pra cá É você que é o dono do tal Tesla? Você tá comendo, senhor? Sede, tá me sentando, senhor Você tá parado, eu sou poisonho Fica parado Não é pra entrar em forma não, senhor Palhaço Tô fazendo o que no Brasil, filho? Volta pro tarde, não Isso A linha com 12 Ah, dá uma volta Tem um alicate aí, ô Segunda, você viu o Tesla No mesmo característica da dele Fica dando fuga aí pra lá pra cá Sede, serve Não, 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 não Faca Faz o seguinte Círculo Círculo Tem coisa melhor aí, tem uma coisa melhor Tem coisa melhor? Isso aí, vai Permissão, vai com a minha orelha dele, senhor Tem permissão Eu vou usar um canibal Canibal? Seus vagabundos Vocês vão tudo morrer na guerra Tá bom, certo, certo Parou, parou, parou Isso, certo Vem pra cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Põe os dois ali fora ali, ó Põe os dois ali fora Eu tô pensando no ele Não sou Não, você tá falando por ele também? Por ele, eu mal conheço ele Então por que ele tá te respondendo aí, no seu lugar? Como é que é? Por que ele tá respondendo no seu lugar? Não, mamãe, como ele respondeu por mim? Você é paraguaio? Eu? Não Você é paraguaio? Não É? Mora no Brasil? Tem uma casa numa favela, gente Entendi Aprendeu como, português? Meu pai e minha mãe também são brasileiros Ué? 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 Você é paraguaio? Aí você nasceu... Nasci no Paraguai Vocês são de algum... Alguma favela daqui do Brasil? Mexe com alguma coisa errada? Como é que é? Não entendi Nada Nada? Você não fez nada de errado, não, vocês dois Você vai estar aqui Não fez nada Nada? A polícia civil, ó Abre o jogo, senhor A polícia civil foi Pegou vocês aleatoriamente, ó Deve ser alguma coisa, aí Vai Nada? Fala, lixo Ó, você tá a última vez Fala o que você falou pra civil, cabelo branco Pra mim acabou Tá de brincadeira, né? Pra mim acabou Se não falar, boi hoje Ele tem que machão aqui Matador, pro lixo Pra lá, olha pra lá onde que eles estão lá Ficou olhando Aí mesmo, da Silva? É, vai querer que eles passam daí de dentro? Eles vão vir aqui pra porta Ah, sim, sim Sim, senhor Preparar Preparar, senhores Apontar Fogo liberado Brasil 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 Que isso que aconteceu? Que um foi parar aqui Seu, alguma força Me levou pro alto Sem querer eu vi um cara Uma pessoa caindo aqui Que eu não entendi nada Sem força, meu querido Tá sem força, meu querido Tá sem força Não aguentou o tranco da arma, não? Sim, foi a primeira vez que você não acusiu Não pode se perder a instrução Ah, você chegou a participar, né? Vocês tem mão pra quê, seu pisonho? Leva Tira esse troço daqui Vai Por que que tá demorando assim? É que a merda é quando eu fiz a porta, senhor Ah, entendi Entendi Leva lá pro mato, senhores Mato Aquele cara do Tesla Tem informação Acho que a gente tem algumas informações Que eu não consegui pegar ainda, tá ligado? O capitão que tem informação Negócio de Tesla E Paraguai Alguma coisa assim, velho Eu não cheguei a ouvir essa conversa Se vocês encostarem em mim, já sabem Empurra ele Empurra ele Se ficar na minha frente, eu não consigo Empurra ele Eu não Tá encostando em mim Tá encostando em mim, bisonho Cadê? Cadê? Vocês estão atrás de mim Pra empurrar ele, né? Eu não Não encostam em mim, não Dá um jeito de não encostar em mim, vai Se vira Cadê? Só tem um ajudando aqui Tô vendo Tá encostando em mim aqui, ô O 13 Tá encostando em mim, 13 Estão na minha frente Quem tiver com o C4 no corpo, some Esse C4 falha, some Aí, aí, ó É uma nova vida, hein, bisonho É uma nova vida Brasil 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 Faço o informe aí dos mesmos Informar com todos os detalhes, senhor Pelo rádio? Positivo Sabe aqueles mesmos, como é que Tava tentando pegar o elástico Senhor, só para informar Os dois Que foram entregos aqui na Base do Exército Teve um fim trágico, senhores Os mesmos explodiram, senhores Entendido? Brasil 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 Bom, teve vibração aí, pelo menos, senhor Seve, seve Bom Foi um prazer Excelente Graças ao senhor Agora é graças a mim, né, suas desgraças DKS, Capitão Oliveira DKS, Capitão Oliveira É bem desgraça do meu ódio Eu te amo, Oliveira Quem falou isso? Sai, sai de forma Sai de forma Excelente Bom, Capitão Excelente Eu te amo Você tá brincando com a minha cara, desgraçado Você foi que me esculhambou Todo mundo apanhar Eu te amo, Oliveira Todo mundo apanhar Sim, senhor Sim, senhor Vem pra cá Vem, vem Eu sou o Visório, senhores 3, 2, 1, agora Brasil O coração da tropa O coração da tropa Eu te amo, Capitão Eu te amo, Capitão É banho de desgraça Vocês me amo o que, suas desgraças Amor o senhor, Capitão Caindo Vai, vai, cai, cai, cai De tiro positivo Sim, 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 sim Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado Acabamos de finalizar aqui a instrução de tiro Acho que Contém corpo aqui Vai desarmar eles, né? Vai desarmar todo mundo Então valeu, falou Até o próximo vídeo Que é amanhã E fui, bando de bizonho Meu Deus do céu, velho Desmonta a recarga pra me entregar Vai lá, senhor Desmonta a Glock, vai Capitão De extrema importância Esses monstros que atirou com o dedo Atirar depois Eu faço um curso especial Você tá me dando um tiro, 05? Tá bom? Tá com os pinininhos, 05? Esquece não, tá? Eles têm que treinar De qualquer forma Vai descarregar a arma, 05 Descarrega Agora tem que usar o armamento certo Tuk, tuk Tá batendo a porta Olha o armamento dele Monstro De novo Descarrega a arma A Glock Tuk, tuk Isso é um pica-pau Agora, o Zé Fio É um veículo Pica-pau, isso aí Descarrega agora, hein, Bel Vai Vai, tremendo Descarrega, vai Vai descarregando Descarregando, vai Vai Descarregando Pouque, pouque 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 Pouque